Olá, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog e hoje é sábado e a gente decidiu fazer um vídeo diferente aqui, né? Porque vocês falam, ah, mostra o que vocês fazem no dia a dia, então hoje é sábado e normalmente aqui em casa a gente faz um churrasco, né? Não é churrasco de galera, o churrasco que a gente faz aqui em casa é eu, meu pai e a cachorrinha. Porque a gente, assim, vocês sabem, o meu pai a gente é muito amigo, então a gente adora fazer as coisas juntas. Eu vou fazer também uma farofa de alho, que é a melhor farofa pra churrasco, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. E a pequena já tá ansiosa pra comer. E aí, pai? O que você tá fazendo aí? Tô preparando as carnes aqui, uma linda, uma linguiça. Pra quem não sabe, esse é meu pai, Fernandão. Beleza. Ele comprou as carnes já, a carne, na verdade, né? Eita! Temos aí uma picanha e a gente faz assim, do nosso jeito, não é gourmet, não é... Não, picanha, linguiça, peixe, palho e pão de alho. É, que são as melhores coisas do churrasco que a gente acha, né? Uma carne, uma linguiça, o pão de alho e o queijo coalho. Até rimou tudo, né? Tá. E um guaranazinho, uma farofa, nada de cerveja, tá? Porque a gente, com comida, a gente gosta de tomar refrigerante, entendeu? Exatamente. Não é mesmo? O refri cai muito bem. E olha só, antes de começar tudo aqui, eu queria que vocês dessem um like nesse vídeo, porque o YouTube ajuda a gente quando o vídeo tem like. Também se inscreva no canal e siga a gente no Instagram, tá bom? Então, eu vou fazer a farofa primeiro e mostrar pra vocês. Como eu falei pra vocês, eu vou ensinar a farofa de alho. Já tem uma receita no canal, né? Mas eu vou fazer aqui hoje pra vocês. É, olha só. Aqui, eu coloquei o azeite e o alho. Olha só, é bastante... Essa farofa é de alho, tá? Então, se você for sair com o seu namorado, com sua namorada hoje... Boa. É melhor que você não coma essa farofa, né, pai? Não, eu pensei que você ia falar outra coisa. O quê? Você ia conquistar o namorado com a farofa. Ah, não, é verdade. Mas é verdade. Um papinho de alho, né? Bafão. Então, eu tô deixando o alho aqui, ele dá uma douradinha. Aí, eu vou colocar as medidas na descrição do vídeo. É uma boa. É. Vou deixar as medidas aí na descrição. Agora, ele deu aqui uma leve douradinha. Eu vou colocar a farinha. Que é esta daqui, né? É, que essa farinha aí, ela é a biju. Esse nome é muito engraçado, biju. É porque eu acho que deve ser igual... Redondo, sabe? Será que aquele biju é feito disso? Não, acho que é tipo igual. Ah, sei lá. Aí, a gente vai misturar isso aqui com o alho, o azeite, o sal. Deu pra ver que tinha bastante azeite aí, né? É. Essas pessoas vão se assustar. Vocês vão se assustar, talvez... Tem aquela. Não pode usar aquele azeite porcaria, que vai ficar uma porcaria. Tem que usar produtos de qualidade. Misturou rapidinho, né? Acho que eu peguei uma panela pequena, talvez. É. E essa farofa aqui, ela é simples assim, tipo... Alho, azeite, mas cara... Ah, essa farofa pra mim é uma das melhores. Mas ó, vem cá, com arroz e feijão também fica bom, não fica com arroz e feijão? Ah não, a gente faz essa farofa pro churrasco. Aí no dia seguinte, ela dura... Meu, ela dura muito. Dura muito. Ela dura muito. Uma semana, sei lá. Ah, fica mesmo. Deixando na geladeira? É. Nossa, tá dando fome, hein? Essa farofa tá pronta. Ela fica melhor ainda no dia seguinte, né? Que o sabor do alho vai pegando. E já tá pronta? É isso. É rápido, né? É muito rápido. E aí, pai, o que que é? Queijo coalho. É o que você gosta, né? Hum, beleza, hein? O que que foi? O que aconteceu? Quebrou o palito. Quebrou o palito? Sério, pra mim, essa parte é a melhor parte do churrasco. E aqui tem, ó, pão de alho. Hum, isso aqui é muito bom. Pão de alho e linguiça. Linguiçinha. Depois eu vou preparar a picanha. Aham. E volto. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Como somos só nós dois, eu pus só metade, entendeu? Ah, tá. Daqui a pouco eu abaixo ela. Pequena, você vai comer pão de alho? Ih! Não pode comer pão de alho. Ela vai comer carninha. Isso é mais fácil abrir isso aqui, né? É um saco, né? Abrir isso aí. Bom, pão de alho, você sabe, você fica inteirinho cheio de alho, né? Você fica melequento. É manteiga, né? Ó, dá uma olhada. Nossa senhora. Ó. Gente, isso aqui é uma máquina de algodão doce. Eu vou fazer um vídeo pra vocês fazendo algodão doce nela. Ó lá. Bora. Ui. Tá estourando. Que delícia. Quantos? Uns três pra nós? Pode fazer três. Pão de alho é vida, cara. Três. Pão de alho é a melhor carne do churrasco. É isso que eu tô falando. Mãos de alho. Nossa, sai daqui. Enquanto o pão de alho tá sendo feito lá na churrasqueira, eu quero falar pra vocês que eu e meu pai, a gente tem uma marca de roupas, né? Eu já fiz um vídeo falando disso. Ó, eu tô até usando aqui. A gente só usa essas roupas agora, tá? E é uma marca de roupas, assim, diferente. Não tem nada a ver com o canal. Ela tem a ver com o nosso estilo. E é algo que eu sempre quis fazer, né? Eu até já falei pra vocês que é com estampas tipo tatuagens e tal, né? Roupa preta. E eu tô usando, meu pai tá usando também. Vem aqui pra eu mostrar pra eles, rapidinho. Ó, meu pai tá usando esse modelo que tem a pantera nas costas, tá vendo? Ó, bem legal, né? E eu tô usando esse daqui que é na frente, tá vendo? E eu quero falar pra vocês que quem quiser comprar é melhor correr porque a pilha de camiseta tava, acho que até aqui, não lembro, até aqui. E aí tá acabando, ó. Tem poucos, poucas unidades de cada modelo, tá? Então quem quiser, vai lá comprar que tá, o site tá na descrição do vídeo pra você ficar assim, ó. Estiloso, igual a gente, entendeu? É isso. Aí eu vou tirar o queijo coalho, não sei se passou um pouco, tá bom, né? Passou nada, tá bom. Tá no ponto. Meu Deus, eu tô salivando muito. Socorro. O pão de alho também acho que tá bom, ó. Ah, tá bom já, pode tirar. Toma pão de alho. Meu Deus. E esse pão de alho, eu acho que é o melhor que tem. Também acho. Se alguém tiver uma sugestão aí de marca, pode dar, mas essa... Queijo coalho primeiro? Isso. Nada mais importa. Nada mais. Apenas isso. Ó. Ai, eu amo muito. Muito demais. Prove. Mas eu tô gourmet, vou pegar com o garfo. Mano. Eu gosto quando faz barulhinho na boca. Barulhinho de borracha? Barulhinho de borracha. Olha aqui, ó. Ó. Sabe o que eu achei legal na churrasqueira? Não sei o todo foi e caiu o... Não se desfez, né? O recheio. Não se desfez o recheio, o queijo, o alho. Não, ficou aí. Que bom. Olha, prova esse. Farofa de alho, pão de alho. Nossa. Nenhum vampiro entra aqui hoje. Pãozinho crocante com o alho, hein? Não precisa nem da carne mais. Cancela a carne. Ninguém vai ligar se só a carne tiver dura. E aí, pai? Você comprou então uma peça de picanha. Sim, eu tô cortando em bife grosso, que é o jeito que a gente gosta, né? Isso. Eu acho que a gente prefere fazer assim, né? Cortar e aí colocar na churrasqueira. Isso. Eu podia fazer inteira. Tem gente que faz inteira, né? Eu prefiro assim que é mais rápido e mais fácil. É, a gente tá acostumado a fazer sempre assim. É o churrasco que dá certo pra gente, entendeu? E é mais ou menos como eu aprendi também, com os mestres churrasqueiros. Nos youtubers da vida. É. Você prefere essa faca aí? Não, porque essa aqui é disso, ó. Ó quanto ela cortou. Olha essa. Nossa. É, você tem que apiar, não é? Você tem uma faca ninja. Nossa, tá muito bonito esses bifes. É bifes? Bifes. Olha. Faz um carinho. Fernandão Bássio? Faz um que Fernandão Bássio, hein? Que ideia. Faz um carinho, vira do outro lado. A linguiça tá... Acho que tá pronta, né? Nossa, tá boa a linguiça. Tá. Vou pegar a assadeira lá. Que delícia. Escuta o barulho. Escuta o cheiro. Falei que a gente curte um refrigerante aqui. Sim. Mesmo que ele seja zero. Zero. Mas, sério, esse Guaraná zero... Esse Guaraná zero não é porque a gente tá de dieta, nem nada. É porque o sabor dele a gente acha mais gostoso que o outro, muito doce, né? Sim. Esse é muito bom. Tem muito gás. Tem muito gás, muito gostoso. E não tem gosto de refrigerante zero. É, não tem. Verdade. Ótimo. Bora. E aí? Linguiçinha. Linguiçinha, aquela famosa na brasa. É na brasa que chama? Chama. Vamos ver se é boa mesmo. Alguém quer muito. Eu vou dar pra ela queijinho, pãozinho de alho e linguiça. É lógico que não. Pão de alho e queijo não, e nem linguiça. Queijinho, então. Pequena. Eu quero picanha. Uma mulherinha assim, ó. Ó, tá vendo? O quê? Eu acho que essa é boa. Não tem aqueles pedaços de sebo que você morde duro. Ahn. Tem gente que gosta. Eu prefiro assim, mas... É verdade, ela não tem muitas coisinhas brancas, né? Se liga. Ó. Aprovada. Isso aqui com um pãozinho. E com a farofa. Hum. Eu vou virar picanha lá, pera aí. Sério. É muito boa. Desculpa, hein. Vai começar a comer dela com a linguiçinha? Linguiça é perdigão na brasa. Hum. Compre essa. Ele come diferente. Ele não molha a linguiça na farofa. Isso ficou estranho. Eu vou comer como a Marcela quer que eu coma, tá? Isso. Isso. Agora eu estou satisfeita. Será que tá no ponto? Olha. Deixa eu ver. Ah, tá no ponto. Tá bom assim que você gosta? Tá no ponto que eu gosto. Tá bom. Ó, essa aqui é seu. Esse é meu. Tá chorando. Suculento. O meu pai, ele não gosta de carne vermelha. Ele é carne bem passada, né? Ele não gosta, mas você não gosta muito de sangue, né? Não. Então, e eu gosto. Você é o que aí? Comenta nos comentários. Você é do time do sangue ou do time sem sangue? Xuxa na farofa. Tá boa? Ficou macia. É, ficou. E fui eu que fiz. Sim. E combina, né? Farofa de alho com a carne. A minha tá no ponto aqui, ó. Esperando pra ser Xuxada na farofa. Boa? Só faltou uma coisa aqui. O quê? Que eu só... Esqueci. O quê? Maionese. Ah, uma maionese? Uma salada de batata? Nossa. O quê que você pegou lá? O meu pedaço. Ah, o seu é o bem passado? Ah, esse aqui, ó. Você vai comer dele, você vai ver. Eu não. É bem passado, mas não é torrado, entendeu? É bem passado só. Entendi. Olha. Você ama muito isso, né? Nossa. Me deu água na boca. Sério, é? Só me veio. De verdade. Gente, mostra aqui um pedaço. Ó. Tá bom, tá vendo? Não tem sangue. Você ri muito, né? Isso é vida. Eu sou muito rude, eu como qualquer coisa. Se eu tô num lugar, o cara me traz o vermelho, eu como. Se ele traz bem passada, come. Mas minha preferência é essa. Tá bom. Não é a sola de sapato, né? Não é. Bom, já falei pra vocês comentarem aí, né? Você é team carne ao ponto ou bem passada? Má Pérez ou Fernandão? Qual é o seu time? O churrasco que as pessoas fazem por aí é com pagode, né? Mas aqui a gente faz com... Ouvindo Ozzy. Não é, pai? Isso é lógico. O máximo que eu ouço com churrasco é um raça negra. Sério. Mas só uma música. Só uma música. A música da novela, né? É, mas não é porque é da novela. É assim que eu ouvi. Nossa. Máximo que eu ouço é raça negra. Umas três o raça negra. Umas três e aí volta pro rock. Rock de novo. É o rock o dia inteiro. Meu pai te escuta. A gente escuta rock assim. Eu cresci ouvindo rock com ele e com a minha mãe, né? Então, desde criança, é rock, rock. Olha isso. Ainda tem carne aqui, ó. Jantar. Almoço. Almoço e amanhã. E jantar. Meu, a gente não tem limites do churrasco quando faz em casa. A gente faz as carnes. Aí vai assando, vai comendo. Pão de alho, carne. E aí, pequena, estou falando com eles um minutinho? E aí, quando a gente vai ver, a gente tá passando mal de tanto comer, né? Come até estourar. É. Nossa. E aí, você fez sobremesa, pai? Olha, a melhor sobremesa do mundo quando você não tá com o saco de fazer sobremesa, que nem hoje, compra bis. Não. A gente sempre fez isso, né? Compre uma caixa de bis, é. Sempre depois da janta, sobremesa, bis. Depois de um churrasco, um chocolate. Um chocolate, é. Às vezes eu faço um brigadeiro e tal, mas, cara, fazer churrasco, vocês sabem quanta louça fica pra lavar. Sim. E aí, nada melhor do que um... Bis. Bis. Eu ia roubar o seu. Eu ia roubar o seu bis. E eu tenho um segredo pro bis. Qual que é o segredo? Compra no mercado extra. Não sei porquê, lá o bis é fresquíssimo. No extra? No extra. É inacreditável. Nunca fica velho. Ó, ele não tá branco. Normalmente o bis é branco. Ele fica branco, né? Quando tá zoado, né? E esse foi o nosso dia, gente. Um churrasco aqui de família, eu e meu pai. E a pequena, né? Que a gente não pode esquecer. É bem simples, né? Mas é o que a gente gosta de fazer e é o que deixa a gente feliz. Não é? Isso. Um churrasco simples, gostoso, fácil. Isso. E faz a sobremesa que nós fizemos, tá? É, faz a sobremesa aí, que é muito difícil. E agora a gente tá aqui jogado no sofá, porque a gente vai procurar um filme pra assistir. Preferencialmente de terror, mas meu pai não gosta. Eu assisto. Ele gosta de filme de guerra, né? Guerra, policial. Ele gosta de filme de guerra, é. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, é simples, mas mostra um pouquinho da gente, né? Um pouquinho. E é isso, que é pra gente sempre ficar mais próximo de vocês, tá bom? Clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau. Até o próximo. Pequena, fala tchau. Tchau, gente. Ui.